RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conhecer alguns exemplos de reutilização de materiais, incluindo os materiais que podem ser reutilizados como decoração e os materiais que podem ser reutilizados como brinquedos. Mas uma das coisas que a gente pode começar falando aqui é a importância da reutilização de certos materiais, principalmente devido aos impactos ambientais que eles podem causar, já que, ao serem utilizados e depois liberados no meio ambiente, muitos desses materiais demoram séculos para se decompor. O plástico mesmo demora cerca de 450 anos para se decompor completamente, ou seja, é muito tempo. Por isso que, depois de utilizar certos materiais, como, por exemplo, garrafas plásticas, ao invés de liberar no meio ambiente, é muito importante que a gente dê um novo significado a esses materiais. Afinal, existem muitos materiais que utilizamos em nosso dia a dia que podem ser ressignificados e reutilizados com uma nova função. Hoje, eu vou mostrar para você aqui alguns exemplos de reutilização de alguns materiais, que, a princípio, a gente poderia ter pensado em jogar fora. Muitos materiais podem ser reutilizados como utensílios de decoração, que, inclusive, pode ter um modelo lindo e diferenciado. E o melhor, algo feito por você e para você. Vamos começar pelo mais básico aqui agora. Sabe aquela garrafa pet do refrigerante que você acabou de beber? Normalmente, você pegaria essa garrafa e jogaria fora, não é? Que tal se, ao invés disso, você pintasse essa garrafa e fizesse lindos bonequinhos de Natal? Ou, ainda, outros estilos de bonequinhos que a sua imaginação te ajudara a fazer? As garrafas pet podem ser reutilizadas para fazer muitos e muitos itens de decoração. Tem gente que faz até mesmo cadeiras e mesas com garrafas pet. Ah, você também pode utilizá-las para fazer iluminadores. Assim, você vai aproveitar a luz do sol para iluminar o ambiente ou até mesmo decorar uma festa. Olha que também tem gente que utiliza garrafas pet até para fazer uma casa inteira. Olha essa foto que eu coloquei aqui para você, é um ótimo exemplo disso. Mas, claro, você não precisa ir tão longe. Para começar, você pode fazer coisas pequenininhas, tais como um porta-lápis ou, ainda, outros utensílios que, além de serem utilizados como decoração, podem ter outras funções. Olha, também tem exemplos de reutilização de garrafas de vidro, mas, para fazer isso, é preciso da ajuda de adultos, já que é um pouco arriscado fazer trabalhos com vidro, tudo bem? Mas, continuando aqui, tem pessoas que utilizam essas garrafas como coberturas de parede. Sabe, ao invés de colocar azulejo, elas incorporam as garrafas na própria parede. Assim, fica com uma decoração bem diferenciada e única. Eu não posso deixar de falar com você aqui também sobre os pneus velhos de carros, um material que também pode ser reutilizado. Inclusive, observe essa mesa de centro aqui nessa foto. Ela foi feita com pneus velhos. Enfim, meu amigo ou minha amiga, não existe um limite para o que você pode fazer com a sua criatividade e imaginação para reutilizar diversos materiais que teriam como primeiro destino o lixo. Mas, até agora, eu só falei com você sobre os produtos de decoração. Que tal se você também reutilizasse esses materiais para fazer brinquedos? Assim, além de ajudar o meio ambiente, você vai fazer algo bem legal para se divertir. Você pode utilizar, por exemplo, uma caixa de madeira velha para fazer um carrinho. Nesse caso aqui dessa foto, um ônibus. Ou, ainda, rolos de papel higiênico e rolhas de garrafas para fazer um binóculos. Quem sabe usar folhas de papel que seriam jogadas fora para fazer uma dobradura ou uma estrutura, como, por exemplo, esse dragão de papel que eu coloquei aqui para você. Mas, contando com a ajuda de um adulto, você ainda pode pegar borrachas e canos velhos, além de embalagens de leite, tomadas velhas e escovas de dente usadas para fazer dois bonequinhos bem bonitinhos. Olha esses dois bonequinhos aqui, por exemplo. São bem legais, não são? Eles são feitos com materiais que seriam jogados fora. Mas, se você quiser colocar a mão na massa e fazer brinquedos bem legais para se divertir, você também pode utilizar a velha garrafa pet. Existem muitas ideias legais de brinquedos feitos com garrafas pet, como, por exemplo, esse carrinho super legal aqui que eu coloquei para você. Mas, se você quiser ainda mais exemplos de brinquedos, você pode buscar na internet. Você vai encontrar vários e vários exemplos de brinquedos feitos com garrafas pet e também com muitos outros materiais que podem ser reutilizados ou ressignificados. É importante que você saiba que, ao fazer isso, além de ajudar o meio ambiente, não liberando esses materiais que demoram muitos anos para se decompor, você vai dar um novo significado a esses materiais ao utilizá-los com uma nova função. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha te ajudado a desenvolver a sua criatividade para fazer diversas coisas com esses materiais que seriam jogados fora. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!